Oi, gente! Então, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Graças a Deus! Hoje eu vou trazer perfumes nacionais muito elegantes, que cheiram a riqueza, cheiro de rica, tá? Selecionei alguns perfumes aqui da coleção, que são perfumes muito elegantes. Se eu falar em elegância, esses perfumes com certeza me vêm à cabeça, assim, porque são muito elegantes, são perfumes maravilhosos. E que eu quero ter sempre na coleção, né? Ao menos que descontinue, né? Tem um aqui que vai ser descontinuado, mas enquanto eu estiver achando, ele vai ter sempre na coleção. E, gente, quando eu falar em perfume elegante, esse daqui sempre vai estar entre eles, que é o Ilia, o Ilia tradicional da Natura. Gente, esse perfume é elegantíssimo, gente! Ele é muito elegante, aquele perfume de presença, aquele perfume marcante, aquele perfume que quem chega perto de você vai sentir aquele cheiro maravilhoso, aquele cheiro agradável, que não incomoda. Eu acho esse perfume elegante, eu acho ele perfeito pra quem trabalha em ambientes que não pode ter um perfume forte, assim, que trabalha com atendimento ao público, né, gente? Eu acho que, né, é um perfume perfeito esse Ilia, maravilhoso! Muito, 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 muito bom! Outro também da Natura, que pra mim também é sinônimo de elegância, é o Una, né? Eu não confundi, não. Sempre que eu for falar de Ilia e Una, eu vou confundindo, né, gente? Mas agora eu acertei. É o Una tradicional. Gente, esse perfume é elegantíssimo. Ele tem um fundo docinho, mas um docinho tão elegante, um doce confortável, aquele doce agradável, que não incomoda. Aquele doce que até quem não gosta de perfume doce, vai gostar desse cheiro. É um cheiro bem agradável, gente. Ai, gente, é um doce perfeito, perfeito o doce desse perfume, assim. Ele é equilibrado, aquele perfume equilibrado, não é só doce, não é só floral, sabe? Você sente ele mesclado e é um perfume também bastante elegante. Se você não quer incomodar, aquele dia que você quer também. E tem dia que a gente não aguenta um perfume forte também. Tem dia que a gente quer um perfume mais calmo, né? Dependendo também do lugar que você vai, né? Às vezes vai ficar um perfume mais tranquilo. Por exemplo, uma entrevista de emprego, gente. Nunca comentar besteira de ir pra uma entrevista de emprego com um perfume invasivo. Escolha aquele perfume, assim, calmo, um desses aqui, sabe? Uma vibe, assim, mais elegante, mais tranquilo, que não incomode ninguém. Porque isso também pode ser um fator negativo, né? Pode ser, eu acho que sim. Imagina, você vai pra uma entrevista de emprego com... Deixa eu ver, um bem bomba aqui. Um Essence Aude, um... Aquele da Marrogani. Ai, meu Deus, esqueci o nome do... Índia Misteriosa. Já pensou, gente? Então, né? Outro, assim, gente, que eu tô encantada com ele, assim. Eu não dava muita bola pra ele, mas eu redescobri que é o Glamour Love Me. Pense num perfume elegante, gente. A própria embalagem dele já remete, né? Assim, uma coisa elegante, delicada, sofisticada, assim, sabe? Muito linda essa embalagem, né? Já condiz com perfume. Ele é uma delícia. Gente, ele é um talcado, assim, bem tranquilo, bem calmo, bem sereno, elegante. É aquele perfume, assim, que ele pensava que ele era perfume segundo a pele. Mas não, gente. Se você usar generosas borrifadas, ele fixa e projeta bem, claro. Fixa e projeta bem elegantemente. Nada explosivo, né? As pessoas vão chegar perto de você e vai sentir esse cheiro maravilhoso. É um perfume perfeito, muito, muito bom. É um perfume que agora ele não vai faltar mais na minha coleção, né? Acabando, eu compro outro backup, eu não faço. Mas se acabar, eu compro outro, com certeza. Só falso um backup se eu ouvir falar que vai descontinuar. Eu compro mais um, assim, pra ter, né? Mas ele é maravilhoso. Se você não conhece esse perfume, gente, passa na loja Boticário pra conhecer. Porque é um perfume que vale super a pena você ter na coleção. Um outro também, elegantíssimo esse perfume. É uma tarde na Toscana, gente. Esse é um perfume que ele é muito gostoso, muito elegante. Ele pega um pouco na fixação e na projeção, sim. Mas o cheiro dele, a fragrância dele em si é uma fragrância maravilhosa, tá, gente? Uma fragrância, assim, que fica ali presente, sabe? Muito, 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 muito gostoso. É muito bom. É uma maravilha esse perfume. Muita gente compra. Muita gente gosta desse perfume. É um perfume, né, apesar dele pecar na fixação e na projeção. É um perfume, assim, que vale super a pena, sabe? Que ele caiu, assim, no gosto das pessoas. Muita gente me procura pra comprar esse perfume. Ele é muito, muito, muito gostoso mesmo. Muito, 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 muito elegante, assim. Então, pessoas que têm problemas, por exemplo, alérgicos. É um perfume perfeito. Porque ele é um perfume bem calmo, bem tranquilo. E uma fragrância... A fragrância dele é uma fragrância bem gostosa, bem marcante. Porém, ele é, assim, bem tranquilo, tá? Ele não fixa muito e não projeta muito. Mas, mesmo assim, eu gosto do bichinho, assim. Eu gosto dele. Então, por isso que ele ainda tá na coleção. Tá? Um outro também que é super, super, né, elegante. É o glamour tradicional, gente. Esse perfume é uma joia do Boticário, sabe? É um dos perfumes do Boticário, assim, que vale super a pena. Eu amo esse cheio. É um perfume maravilhoso. Muito, 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 muito gostoso. Não vou falar muito dele, porque tem resenha no canal, né, gente? Mas é um perfume que vale super a pena. Um perfume bem elegante. Também vale a pena ter na coleção. Um perfume que, acabando também, eu compro com certeza, né? E esse aqui, gente, ele é extremamente elegante, esse perfume. É o Febo. É o Cédula do Marrocos da Febo. E é uma pena que esse perfume vai sair de linha. Porque esse perfume, gente, ele é muito, 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 muito gostoso. Se você não conhece esse perfume, Te aconselho a ir numa loja Granada e conhecer esse perfume. Enquanto ele ainda tá. Enquanto você encontra. Eu vi, assim, em alguns sites, assim, ainda tem. Mas ele vai sair de linha. Então, é bom aproveitar, gente. O Cédula do Marrocos é muito... Marrocos, Cédula do Marrocos. Cédula do Marrocos. Ele é muito gostoso. É uma fragrância bem elegante. Ele parece, assim, quando você borrifa, parece que ele vai ser um perfume pesado, denso. Não. Depois ele dá uma acalmada, né? E fica aquele perfume maravilhoso, compartilhável, super compartilhável. Ele, quando você borrifa, ele tem uma pegada que parece que é um perfume masculino, mas não. Depois ele acalma. E é aquele perfume compartilhável mesmo, né? Homem, mulher, pode usar à vontade. Ninguém vai, vai, né? Identificar. Porque ele não é doce. Ele é zero açúcar, esse perfume. Tem nada doce, sabe? Ele tem aquele fundinho amadeirado, aquele amadeirado, assim, sofisticado. Tipo, assim, é... O amadeirado não é igual, gente. Não é perfume igual, pelo amor de Deus. Tipo, assim, o amadeirado do fundinho do Elize, do Boticário. Ele tem aquele amadeirado sofisticado. Não é aquele amadeirado grosso, grosseiro, né? Não é bem grosseiro, né? Mas aquele amadeirado potente, assim, dos perfumes masculinos, não. Ele é um amadeirado bem elegante, bem tranquilo, né? Bem confortável, bem... Super elegante. Esse perfume é sinônimo de elegância, com certeza, gente. Muito, muito, muito bom. É... Quem tiver vontade de conhecer, aproveita e anda, né? E corre e adianta, porque senão vai ficar assim. Não vai perder a oportunidade de conhecer esse perfume. Tá bom? Então, gente, não é isso. Esses são os perfumes que, na minha opinião, são perfumes muito elegantes. Perfumes cheiros de riqueza, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.